A torcida do Corinthians já está enormemente feliz com as contratações de Renato Augusto e Juliano, que inclusive já estreou pelo clube paulista no clássico contra o Santos, mas os torcedores ainda querem mais. Os alvinegros demonstram grande ansiedade pela conclusão da situação de Roger Guedes. O Corinthians se mantém esperançoso, confiante e paciente, aguardando a resolução do futuro do atacante. O Corinthians, candidato a terceiro reforço da temporada, com um contrato com o Shandong Taishan até julho de 2022 e sem voltar para o país desde dezembro por conta da pandemia, o jogador aguarda em Criciúma, Santa Catarina, as negociações do empresário Paulo Pitombeira e do advogado Breno Tanuri com os dirigentes chineses. Aos 24 anos, Roger Guedes é visto pelo clube chinês como um jogador importante em seu elenco. O Shandong ainda tem esperança de poder contar com ele neste ano na equipe, em caso de reabertura das fronteiras. Há uma expectativa de que isso possa ocorrer em setembro, algo ainda não confirmado. Nos próximos dias, o elenco do Shandong será reforçado por outro brasileiro, o volante Moisés, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016 e 2018. O jogador está no clube desde julho de 2019, mas também ficou por oito meses sem jogar por conta da pandemia. Após muito esforço, o meio-campista conseguiu retornar para a China, sendo obrigado a realizar uma quarentena de 21 dias, 14 deles em total isolamento no hotel. No caso de Roger Guedes, não há um prazo previsto pelos empresários para a conclusão das negociações pela quebra de contrato. Há, porém, otimismo sobre a chance de permanência no Brasil. Ao mesmo tempo, o Corinthians diz que sempre esteve ciente das dificuldades e não faz pressão pelo aceleramento. O clube não está disposto a pagar nada por compra de direitos e espera ele ficar livre. Sobre um eventual plano B, a diretoria diz que não possui. Roger Guedes foi identificado como o único alvo para a equipe neste momento. No Brasileirão, os clubes podem inscrever 50 jogadores até 10 de setembro, mas depois dessa data ainda podem fazer oito trocas na lista original até a data final de registro, em 24 de setembro. E aí, torcida corintiana, vocês acham que Roger Guedes vai vestir, enfim, a camisa do Corinthians? Comenta aqui no vídeo, a gente quer saber a sua opinião.